Olha só, gente! Cerca de 30% das mais de mil denúncias recebidas pelo Ministério Público do Trabalho no ano de 2020 foram relacionadas com a Covid-19. Mais informações sobre esse assunto eu converso ao vivo com a repórter Lalesca Setúbal. Oi, Lalesca! Boa tarde pra você! São mais de 300 denúncias. É um número considerável, não é? Um número bastante considerável, Lívio. E essas denúncias, a maioria delas é pelo meio ambiente de trabalho e também a falta de higiene ou EPIs. Mas pra falar um pouco mais desse assunto, ao meu lado está o doutor Edno Moura, ele é procurador do trabalho. E eu vou conversar com ele sobre essas denúncias, porque esse assunto é muito sério, não é, doutor? Como é que o Ministério do Trabalho, ele recebe esse tipo de denúncia? Porque agora na pandemia as denúncias, elas ficaram diferentes. Agora são pelo fato da higienização e ambiente de trabalho, coisa que antes não era, não é verdade? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. É verdade, durante esse período da pandemia, o Ministério Público do Trabalho passou a trabalhar com essas denúncias diferentes do que estava acostumado a trabalhar no seu dia a dia, no seu cotidiano. Obviamente, por uma situação nova que pegou todos de surpresa. O desconhecimento dessa doença também fez com que não se soubesse exatamente quais eram os equipamentos e quais eram os protocolos que deveriam ser seguidos. Então, no início da pandemia, sobretudo nos meses de março e abril, havia uma inquietação, sobretudo dos trabalhadores da área de saúde, sobre as suas condições de trabalho, ou seja, como que eles poderiam se proteger para evitar a contaminação pela Covid. Então, disso resultou em várias denúncias questionando os equipamentos de proteção individual que eram fornecidos. muitas vezes esses equipamentos eram insuficientes, outras vezes eles eram inadequados. Houve questionamento a respeito também do material dos equipamentos que estavam sendo adquiridos pelo poder público, sobretudo pelo Estado do Piauí e pelo município de Teresina. Então, isso tudo resultou em várias denúncias, denúncias que eram legítimas, considerando aquele cenário que nós estávamos vivendo e que acabou gerando um número maior de denúncias nesse período. E o que chamou a nossa atenção é que a maioria das denúncias são de profissionais da saúde, né? Exatamente. Por conta, inclusive, da inquietação gerada pela pandemia de Covid. Ou seja, ninguém sabia como se comportar exatamente, quais eram esses equipamentos, quais os protocolos que deveriam ser seguidos. Isso gerou, obviamente, uma inquietação natural nesse público para proteger a saúde deles e, obviamente, para que eles pudessem cuidar das pessoas que, naturalmente, iam ser contaminadas ao longo desse período, como, infelizmente, ocorreu. Mas, fora essas denúncias sobre a pandemia, sobre a falta de EPIs, existem também, continuam existindo, infelizmente, outras denúncias, como o trabalho escravo, não é verdade? Exatamente. O fato de a gente ter recebido várias denúncias relacionadas à Covid, e, efetivamente, foram muitas essas denúncias, as outras temáticas que são trabalhadas aqui pelo Ministério Público do Trabalho continuaram chegando. A questão envolvendo o trabalho escravo, por exemplo, embora o Ministério Público do Trabalho, em 2020, tenha sido mais reativo do que proativo nesta temática, nesta matéria, ainda foram resgatados 41 trabalhadores em 2020, o que demonstra que devemos avançar ainda neste tema do trabalho escravo no estado do Piauí. E a gente estava até aqui conversando um pouquinho, antes do Ao Vivo, sobre duas pessoas que estavam sendo mantidas em cárcere privado aqui no Piauí. O senhor pode me falar um pouquinho sobre essa ocorrência? Foi a Polícia Rodoviária Federal que fez um trabalho aqui com o Ministério? Veja bem, nós estamos investigando uma situação de trabalho escravo de duas pessoas, uma senhora de mais ou menos 47 anos de idade e sua filha de 21 anos de idade, que teriam ficado sendo submetidas à condição análoga de escravo por seis anos numa fazenda na zona rural do município de Floriano. Essas pessoas, elas conseguiram sair dessa fazenda ou foram expulsas de lá, foram acolhidas por uma pessoa que abordou a Polícia Rodoviária Federal quando estava fazendo aquelas rondas naturais nas rodovias, na 343, e essas pessoas foram, em tese, resgatadas, levadas para o Ministério Público do Estado lá de Floriano, para a promotoria de justiça de lá, e depois encaminhadas por CRES. A denúncia é absolutamente grave, ou seja, essas senhoras, elas poderiam, há uma possibilidade de terem sido sofrido abuso sexual e ainda existe uma outra possibilidade, do empregador ter, segundo relatos que a gente conseguiu até agora, mas ainda estamos investigando, do empregador ter retido os documentos, feito o cadastro dessas pessoas durante o período de fornecimento do benefício emergencial e ficado com o dinheiro que deveria ser destinado para essas pessoas. Nossa, muito grave. Como é que a gente pode denunciar caso a gente perceber uma ação desse tipo ou de qualquer outra irregularidade envolvendo o trabalho? Veja bem, o canal de denúncia natural do Ministério Público do Trabalho é por meio da internet, ou seja, você pode acessar o nosso site aqui da Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª região, que é o www.prt22.mp.br, e lá você tem um link que é autoexplicativo, que você faz a denúncia com toda tranquilidade, inclusive denúncias anônimas. Mas não fica restrito apenas a este canal, você pode fazer as ligações aqui para o Ministério Público do Trabalho, aqui por exemplo, 4009-6400, que sua denúncia também vai ser encaminhada para o setor adequado, e você pode fazer as denúncias também na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Federal, na Polícia Civil, na Polícia Militar, porque nós temos convênio com todos esses órgãos e as denúncias serão encaminhadas aqui para o Ministério Público do Trabalho. Só para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor repetisse o número de contato daqui, é 4009-6400. Muito obrigada pelas informações, doutor Edno. Boa tarde. Olha, Liv, então, ficou aí os contatos do Ministério Público do Trabalho, e a gente torce para que essas denúncias diminuam cada vez mais, principalmente o trabalho escravo, que a gente sabe que é uma coisa antiga, mas que infelizmente a gente ainda convive com essa realidade. Muito triste. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Lalesca. Boa tarde para você. Fica realmente muito bem destacado a importância da denúncia. São situações que até pouco tempo eram aceitas ou eram consideradas como normais, que hoje realmente se percebeu, a sociedade passou a evoluir a um ponto de não tolerar mais, porque realmente são pontos, são formas de se tratar que realmente degradam as condições de trabalho que não podem continuar em nossa sociedade. Se você de casa conhece ou presencia ou já ouviu falar, investigue, apure e passe também para o Ministério Público do Trabalho para que eles possam fazer o seu trabalho e garantir os direitos dos trabalhadores em todo o estado do Piauí. A denúncia é muito importante. A denúncia é muito importante.